Fala galera, é o Zumba meu, ó vem cá, é até meio chato esse vídeo aqui, mas é que cara, tá complicado meu, eu queria deixar um recado pra galera aí que tá usando o Kinect cara, é... ele é muito forte o sensor do áudio dele, vocês viram ali que no comecinho ali praticamente você deixa de ouvir o jogo porque você não consegue, é, não consegue prestar atenção cara, no áudio, é... a galera que tá usando aí afasta um pouquinho o Kinect da televisão, não deixa muito próximo não, na hora que estiver conversando corta o áudio do Kinect, vão me dizer assim, é só mutar o cara, mas pô, se jogar jogo online mutado, sem poder conversar com o parceiro que você tá jogando é complicado né meu, então seria assim, rolar um pouquinho mais de bom senso aí do pessoal, é... cara, é... essa partida assim, em questão não vem nem o caso citar quem que era essa pessoa aqui porque não é um só que faz isso cara, são vários que tão... que tão usando o Kinect e agora tão comprando Xbox que vem com o Kinect e tão comendo essa... é... dando essa bobeada de bola né, comendo essa bola, então é... é... cara, a galera que tá usando aí evita deixar muito próximo, na hora que for conversar com alguém cara, faz igual uma galera aí que joga comigo, porra, muto áudio. Galera, então tá dado o recado, valeu, falou! Oi! Oi! Ai tuz, eu vou pedamos conta pra vocês! Pra subir! Comunça!